Corpo, apresentar! Corpo, apresentar! Corpo, apresentar! Corpo, apresentar! Corpo, apresentar! Corpo, apresentar! Você Ihrer! đi. Obrigado. Obrigado. Bom dia. Vamos dar início às condecorações. Ordem de serviço nº 7, 2018. Foram atribuídas pela Liga dos Bombeiros Portugueses as condecorações abaixo-discriminadas, que serão impostas nas comemorações dos 78 anos da Associação Humanitária de Bombeiros Voltares de Vieira Domingo, que terão de interrogar no dia de hoje, 18 de fevereiro. 10 anos, Grau Prata. Bombeiro de Segunda, nº 44, Ângelo Valdeleiro. Chamo para fazer esta condecoração o oficial Rui Machado. 15 anos, Grau Ouro. Bombeiro de Segunda, nº 18, Sérgio Manuel Ferreira Malaina. Chamo para esta condecoração o oficial Paulo Pereira. Música 20 anos, grau ou um, bombeiro de primeira, número 136, Paulo Jorge da Nova Pereira. Chama a esposa Jéssica Melo e a filha Rita. A esposa Jéssica Melo. 20 anos, grau ou um, subchefe número 151, Luí Manuel da Costa Pinto Frás Dias. Chama a esposa Mariana e a filha Clara e a Camila. 20 anos, grau ou um, subchefe número 151, Luí Manuel da Costa Pinto Frás Dias. 20 anos, grau ou um, subchefe número 151, Luí Manuel da Costa Pinto Frás Dias. 20 anos, grau ou um, subchefe número 151, Luí Manuel da Costa Pinto Frás Dias. 20 anos, grau ou um, subchefe número 151, Luí Manuel da Costa Pinto Frás Dias. 20 anos, grau ou um, subchefe número 151, Luí Manuel da Costa Pinto Frás Dias. 20 anos, grau ou um, subchefe número 151, Luí Manuel da Costa Pinto Frás Dias. 20 anos, grau ouro. Oficial Bombeiro Principal, número 15, Rui Pedro da Silva Martins Machado, chama para esta condecoração o 2º Comandante do Quadro de Honra, Armindo Vilaverde. Oficial Bombeiro Principal, número 15, Rui Pedro da Silva Martins Machado, 25 anos, grau ouro. Bombeiro Primeira, número 22, Artur de Sousa Gomes, chama para esta condecoração o 2º Comandante do Quadro de Honra, Comandante Ribeiro. 25 anos, grau ouro. Oficial Bombeiro Principal, número 23, é o Paulo Jorge Soares Pereira. Chama para esta condecoração o pai Jerónimo e a filha Margarida. Oficial Bombeiro Principal, número 15, Rui Pedro da Silva Martins Machado, Ordem de Serviço 8, 2018. Após a aprovação do curso de instituição inicial de bombeiro e realizado o correspondente período de estágio, é promovido ao posto de bombeiro de terceira o seguinte elemento deste corpo de bombeiros, número 20-02-8547, João Paulo Vieira da Costa. Oficial Bombeiro Principal, número 25, Rui Pedro da Silva Martins Machado, ouro. Oficial Bombeiro Principal, número 25, Rui Pedro da Silva Martins Machado, ouro. Oficial Bombeiro Principal, número 25, Rui Pedro da Silva Martins Machado, Oficial Bombeiro Principal, número 25, Rui Pedro da Silva Martins Machado, Oficial Bombeiro Principal, número 25, Rui Pedro da Silva Martins Machado, É com muito prazer que nós oferecemos este cheque de 5151 euros, porque nós somos um dobro de 51, 51 que é a média disável que se pode sair dentro, pode ser da tensão, e a média não pode ultrapassar 51 anos. E é com muito prazer e com este cheque de 5151 euros, Dizemos obrigado a vocês, vocês é que são os heróis aqui da Terra. Muito obrigado. Um diploma que fica a perpetuar, certamente, na vossa sede. Então, vai os dois. Um é para vir para casa ou um é para o clube. Então, uma medalha dos 75 anos que celebramos há três anos atrás. Muito obrigado. Muito obrigado. Uma boa consideração. Este é o dia só. É o dia que tem servido com mais tempo. Muito obrigado. 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 Constituída que está à mesa e com a autorização do Sr. Presidente da Assembleia Geral, vai usar da palavra o mesmo Sr. Presidente da Assembleia Geral de Freitas. Excelentíssimas senhoras e senhores, autoridades civis religiosas e militares, membros dos órgãos sociais da Associação humanitários dos bombeiros voluntários dos bombeiros voluntários dos bombeiros de Minho, digníssimos convidados, sócios da Associação, a quem saúdo de forma especial, bombeiras e bombeiros do quadro ativo, do quadro de honra e voluntários. A comunicação social, saúdo a todos na pessoa da Sra. Vice-Presidente, que é a quem preside a Ação Solenda. A todos muito obrigado pela vossa presença, que muito nos honra. A Ação Solenda está aberta a Ação Solenda das Ceremonias Comunitivas do 78º aniversário desta Associação. O ano que passou foi-nos particularmente exigente. A escassez de apoios e de meios, a falta de resolução de processos que oneram a Associação dificultaram e dificultam o trabalho e a gestão desta Casa. Põe em causa o esforço e a indicação de todos os elementos de direcção que lutam diariamente para garantir que o corpo de bombeiros tenha as melhores condições para executar as missões que lhe são exigidas. Num ano catastrófico e particularmente difícil em matéria de socorro, orgulhamos-nos por não termos registro na nossa área de ação de perda de vidas humanas. Os nossos soldados da paz lutaram até ao limite das suas forças e da exaustão para que tal fosse possível. Bem-haja a todos quantos lutaram para que, para esse fim, sem esquecer a valorosa colaboração que nos prestaram todas as corporações de bombeiros que vieram em nosso auxílio. Agradeço agora aos membros do comando que cessou funções pelos serviços que prestaram aos bombeiros e a esta Associação. Desejo-nos os maiores sucessos e continuo empenhados em honrar e defender a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Rio de Janeiro e o seu corpo de bombeiros. Quero agora também sensibilizar os autarques deste Conselho, Executivo Municipal e Executivos de Freguesias, para que colabore ativamente com a nossa Associação, que entendam toda a prestação financeira, material e humana, que possam disponibilizar com o investimento que fazem no bem-estar, na segurança e nas vidas dos vossos munícipes e freguetes. Na altura certa, este estabelecer meu bom com isso. Tenho presente que somos a maior e mais representativa à Associação do Conselho e eu nunca coloco ao dispor e ao serviço das pessoas, os bens próprios e o esforço de todos quando servem à Associação Humanitária e o seu corpo de bombeiros. Muito obrigado. Em seguida, vai usar da palavra o Sr. Comandante de Informações do Grupo Activo, Antônio Político, Antônio Político. Considero-me um operacional, mas, sem dúvida que, num aniversário destes, de uma Associação destas, que faz todo sentido, dirige algumas palavras. E, primeiro, se calhar farto de ouvir estas palavras, Câmara Municipal, da Sra. Sra. Presidente, mais uma vez solicito que olhe para os bombeiros, olhe para esta instituição, não como uma despesa, mas como um investimento. O investimento está ao serviço dos biairenses, acima de tudo. Quem cá passa e gosta de ser socorrido e gosta de ter prontidão na hora em que necessitam de nós, todos estes homens e mulheres, diariamente, dão um corpo a manifesto em prol desta Associação e dos biairantes. Se calhar, sendo a palavra, será mesmo também para os próprios biairenses. Acho que está na altura e devem-se imiscuir e devem participar, ser uma fonte mais ativa neste tipo de instituições. saber como é que elas funcionam também. Tudo isto é benéfico, quer para quem está do lado de fora, quer para quem está do lado de onde, sem dúvida, saber o funcionamento destas instituições, das dificuldades que elas têm, das carencias que elas têm, de como é que nós podemos comatar tudo isso, sem dúvida que tem que passar pela sociedade de si mesmo também, de forma ativa, que consigam contribuir, da sua melhor forma, para engrandecer cada vez mais este tipo de instituição. Por último, agradecer mais uma vez a todos estes homens e mulheres aqui representados que tenham orgulho nessa farda que peste. São muitos poucos os que têm coragem para estar desse lado. Estar do lado de fora é muito fácil, toda a gente está e toda a gente opina do lado de fora, mas para estar desse lado e com essa farda vestida, se calhar, contou-se por uma mão dentro da sociedade civil quem teve a coragem de estarem desse lado. Portanto, da minha parte, o meu muito obrigado. Não podia deixar de deixar também umas palavras ao comando do qual fiz parte, na pessoa do senhor segundo-comandante Eixo, segundo-comandante de Rui Machado e comandante de Alguacete, que sem dúvida que foi sempre o meu ouro trabalhar ao vosso lado e se afinar-nos como hoje. Direção, mais ou menos, absolutamente, do Sr. Presidente, Sr. Presidente da Assembleia. Trabalho contínuo, é preciso trabalhar muito para esta casa. Esta casa necessita, tem necessidades diariamente. Portanto, contribuem, continuem com a luta, continuem com a guerra, dêem uns muros em cima da meta que tiverem que dar, mas dêem condições a estes homens e estas mulheres para trabalharem contínuo dignamente. Mais uma vez, e afirmo novamente, é uma honra ser afineiros ao vosso lado. Então, obrigado. E a seguir, a exalta a palavra, o Presidente da Associação Humanitária dos Primeiros Comunitários de Rio de Janeiro, o Sr. Padre Álvaro Carmeiro. Não se preocupe, que está indo aplicado, não é? Excelentíssima, Sr. Presidente, Excelentíssimo, Sr. Presidente da Mesa da Assembleia Geral da Associação Humanitária dos Bombeiros Pontais de Rio de Janeiro, Excelentíssima, Sra. Vice-Presidente da Câmara Municipal de Rio de Janeiro, Professor Alessandro Ribeiro, em representação do Sr. Presidente, que me ligou, após ter terminado em que eu existia, vi que tinha uma chamada dele, está em Lisboa, mas vem a caminho, ainda vai passar por carros, o carro voa, não vem da via, mas o carro voa. Excelentíssimo, a Sra. Presidente da Assembleia Municipal de Rio de Janeiro, Dr. Daniela Pereira, também agradeço a presença, sabendo que nos últimos dias não tem passado bem de saúde, mas é um gosto tê-la cá. Excelentíssimo, Sr. Presidente do Conselho Fiscal da Associação Humanitária dos Bombeiros de Rio de Janeiro, Dr. Afonso Barroso, que está na condição também de variador da Câmara Municipal. Excelentíssimo, Sr. António Luís Fidalgo, Oficial Bombeiro, o comandante em exercício, a quem também saúdo de uma forma muito carinhosa, até pela disponibilidade que nos tem demonstrado. Excelentíssimos, Srs. Vereadores da Câmara Municipal de Rio de Janeiro, presentes. Excelentíssimos, Srs. Presidentes da Câmara, ou ex-Presentes da Câmara, o amigo Egeiro, Travessa de Matos, e o Dr. Alfredo Romário, que está na condição de muita coisa. Estou adujado pelo amor, e da amizade também, assim como todos os domingos. Excelentíssimos, Srs. Presidentes da Junta de Freguesia, membros da Assembleia Municipal de Vieira do Minho, excelentíssimos, Srs. Comandantes, primeiro, excelentíssimo, Sr. Comandante do Posto de Vieira do Minho, Sargento-Ajudante Amaro Ferrantes, é a primeira vez que está connosco. Também desejamos-lhes vidas e muito sucesso, também, enquanto Comandante do Posto de Janeiro do nosso município e Conselho. Agradeço-lhe a sua presença, assim como também, aproveito já e agradeço o trabalho dos elementos que comanda, e a atenção que eles nos dão, no serviço comum que fazemos, eles e nós, bombeiros. Portanto, muito obrigado e levo-lhe um abraço a todos eles. Excelentíssimos, Srs. Comandantes e demais elementos do quadro de Outra, aqui presentes, Excelentíssimos, Srs. Presidentes e Membros dos anteriores Corpos Sociais da Associação Humanitária de Bombeiros Voltares de Vieira do Minho, os diretores da Associação do Fifty One, do Clube Assam-Minié, que já saudamos, mas ainda estão cá, e a quem agradecemos, do Luxemburgo, órgãos de comunicação social presentes, bombeiros e bombeiros, Srs. e Srs. Convidados, assim como as entidades religiosas que, não sei se há em alguma, já estiveram. Em nome da direção que presido, quero agradecer a vossa presença nas comemorações do 78º aniversário da Associação Humanitária de Bombeiros Voltares de Vieira do Minho. Muito obrigado pela vossa presença. No passado dia 12, segunda-feira, completou esta bem-mérita Associação Humanitária de Bombeiros Voltares de Vieira do Minho, 78 anos de existência. São quase oito décadas a servir a população de Vieira do Minho no socorro de pessoas e na proteção dos seus bens. Este, o fim na obra para o qual foi criada, por gente honrada, no ano longínquo de 1940. Celebrar o presente é, portanto, honrar esses arrojados que, no seu tempo, souberam responder a uma necessidade que o município de Vieira do Minho manifestar. Ainda temos, possuímos, algum resquício desse tempo. No velhinho Pacara, presente, não aqui dentro porque o tiraram para colocar aquela, mas ali fora, à espera de uma oportunidade de ser recuperado, como a joia desta Associação, ou, então, em peças recuperadas que se encontram no alo deste quartel. Era o tempo do voluntariado puro e solidário. Era o tempo do toque da sirene, do corno-corno, daqueles que, esquecidos de si e dos seus, acorriam às necessidades dos outros. Esse tempo já lá vai. Na história do tempo, o tempo e as circunstâncias mudam, mas os valores, esses, digo eu, não deviam mudar. Honra e sacrifício. Foram os valores que nos foram doados e vividos ao longo de muitos anos, nesta e por esta nova Associação. O paradigma mudou. Tempos novos, novas exigências. É verdade. Até os valores mudaram, mas eu atrevo-me a dizer mais uma vez, não deveriam ter mudado. Digo, não deveriam ter mudado, porque ao mudar, tudo se virou ao contrário. Honra e sacrifício são valores que alguns entendem ser do passado, mas que a atual direção desta Associação continuará a tudo fazer para os preservar e defender, por considerarmos que, quando perdemos as nossas referências, entramos em derrocada, caminhamos sem norte. Se o paradigma mudou e se alterou, eu diria para melhor, no que diz respeito à qualidade de formação, das respostas, dos meios, das condições que se foram criando, por respostas de tantos homens, que nos últimos anos, e nos últimos anos mulheres, que vão passando por esta Associação, diretores, nos mais diversos patamares dos órgãos sociais, comandantes, bombeiros e bombeiras, auxiliares, benfeitores, sócios. Então, a resposta hoje terá de ser mais pronta, mais eficaz, mais responsável. Vieirense, aos nossos bombeiros, tudo se exige. Prontidade, eficácia, profissionalismo. Até se diz exige a antecipação ao Ocidente, seja ele de pessoas ou bairros. Para o Ocidente não acontecer, os bombeiros deviam estar lá. Para o mato não arder, os bombeiros deviam estar lá. Sim, os bombeiros não estão lá, mas fazem-se presentes quando têm distância. O que é que os bombeiros exigem? Digo eu, respeito, solidariedade, apoio. Disse no primeiro discurso do período do mandato anterior, carinho. Carinho. Os bombeiros, na sua vertente voluntária, pedem, não exigem. Dir-me-ão. Mas onde estão quando nós precisamos? E eu respondo, lá, lá onde são precisos. Disse, na sua vertente solidária. Pelas responsabilidades que tenho na direcção, obrigo-me a experienciar e a conhecer outras realidades de bombeiros e de outras realidades sociais. E a lição que aprendi e tirei, até hoje, é que onde os bombeiros são respeitados e apoiados, respondem com mais prontidão e eficácia, acaso, não com mais profissionalismo, que aí os nossos dão cartas. Os nossos bombeiros, nesse aspecto, são bons. Caros bombeiros e bombeiras, para recebermos, aprendi eu, no colo da minha mãe, que primeiro temos de dar. Embora dando muito, temos de reconhecer publicamente que algumas vezes nos pomos a jeito. Mas, mesmo assim, não deixo de dizer-vos que a ingratidão é inimiga da competência. Vale para a ingratidão que vem de alguns viarenses para convosco e vale de vós para com aqueles que vos servem diariamente. Se antes disse que na vertente voluntária não exigimos, mas pedimos, não pode. por isso, os bombeiros continuaram a ser o parente pobre do associativismo em Vieira do Minho. Se é verdade que a única entidade em Vieira do Minho onde podemos bater à porta e onde, na verdade, batemos é a porta da Câmara Municipal, desejaríamos ver outras entidades a apoiar os nossos bombeiros. É, dirão muitos, a realidade de Vieira do Minho e digo eu também. sem um tecido empresarial capaz de responder a uma necessidade dos bombeiros por pequena que seja, lá vai surgindo um gesto solidário de um ou outro viarense aos quais publicamente quero dar uma palavra de gratidão. Nestes quatro anos que levam na direção da Associação, lamento ter de afirmar que têm sido mais generosos com os nossos bombeiros, pessoas e associações de fora de Vieira do Minho que propriamente viarenses. Exemplo disso, a empresa Amobo de Louro Famalicão, na pessoa do seu proprietário Emanuel Barros, para com quem ficarei eternamente grato. O exemplo de hoje da Associação, como a que tivemos aqui hoje, de nós, vinda de Luxemburgo, Le Fifty One Clube Bassam e Nia, a quem já dei um abraço e a quem publicamente quero mais uma vez agradecer, ficarão a fazer parte dos bem-feitores da nossa Associação. E vocês dizem, contam pouco, mas foram 5.151 que vieram num momento de muita dificuldade. Senhores Autárquicos, não me refiro somente à Câmara Municipal, hoje representada e bem pela Senhora Vice-Presidente, Professora, se quiserem, Doutora Elsa, eu prefiro o Professor de Márcio, Doutora Elsa Ribeiro, por ausência do Sr. Presidente de Engenheiro António Cardoso. Refiro-me a todos os Autarcas e, em particular, aos Senhores Presidentes de Junta de França. Não devem, repito, não devem continuar a olhar para os bombeiros enquanto braço armado da Proteção Civil como alguém a quem, de vez em quando, mandais e dais uma esmola. Os bombeiros não são merecedores de esmolas. São, sim, mulheres e homens que, por vós, Senhores Autarcas, deviam ser vistos com grande carinho, responsabilidade, admiração e respeito. São os bombeiros, as mulheres e os homens, que, na primeira linha, avançam para dar segurança e socorro aos vossos munícipes e fregueses, aos vossos bens e aos bens das pessoas em geral. Sim, são eles, bombeiros e bombeiros, que estão sempre na primeira linha. Enquanto Presidente da Direção dos Bombeiros da Associação Humanitária, devia ir a domínio e aproveito para agradecer a colaboração e apoio dos meus colegas de direção e também dos demais órgãos sociais, mas começo a ficar cansado de ver que os bombeiros são olhados como pedidos, em favor dos quais o Presidente e os demais membros da Direção têm de andar de chapéu na mão e mão estendida. Gostaria de partilhar convosco, senhores autarcas, a ideia que já foi manifesta aqui e não foi combinada, que qualquer gasto com a proteção civil terá de ser visto por todos e cada um de vós não como um gasto, mas como um investimento na segurança e proteção das pessoas e bens. Não é isso que vós lhe prometeis? Melhor qualidade de vida passa também por mais e melhor segurança e este passa essencialmente pelo corpo ativo dos bombeiros desta associação. Os custos financeiros elevados com o corpo ativo que possuímos fundamentado essencialmente nos bombeiros assalariados neste momento 25, repito, neste momento 25, 5 dos quais 5 que constituem a EIPA financiada através do protocolo celebrado entre a RPC e a Câmara Municipal de Vieira do Minho instituída quando eu era Presidente da Câmara orgulho foi o segundo no país e o primeiro no distrito. Quase torna impossível a sustentabilidade financeira da associação. Os custos diários da associação não se limitam ao custo de honorários com pessoal assalariado. Passa também pelo custo de um parque de viaturas envelhecido e que acarrete custos atrecidos. Passa por fardamento que eles tanto reivindicam e que por falta de dinheiro não têm não tenho aqui escrito esta media eu porque o discurso é da minha responsabilidade é minha. Passa pelos gastos com gasol com eletricidade passa pela capacidade de responder-nos diariamente a custos previstos e imprevistos. O posto avançado de socorro cito na freguesia de Roivens Campos neste momento assegurado por uma equipa de quatro bombeiros tem exigido à associação um esforço imenso para o poder nos continuar a manter aberto. muitas são e foram as vozes que defendiam o seu encerramento e que o tornaram como arma de arremesso político. Da nossa parte apenas nos importa garantir para o futuro aquilo que solidariamente sempre defendemos que é a sua continuidade e qualidade do serviço que presta às populações. contudo esta nossa vontade só poderá ser alcançada se pudermos contar com o reforço do apoio financeiro da Câmara Municipal e da Junta da Freguesia do Campo de Roivens Campos ou das Juntas Freguesias do Norte do Conselho ao poder político exige-se coerência entre aquilo que se apregoa e promete e os atos concretos que o concretizam. E eu sei do que falo. Sabemos ser impossível manter a situação tal como ela está e arrastar no tempo o encontro de uma solução pelo que se exige a todos os atores envolvidos uma reflexão séria responsável e transparente que permita uma decisão urgente para podermos preparar o futuro e dar tranquilidade a todos. A propósito não aceito não aceitarei enquanto o primeiro responsável desta associação que publicamente se acusem e denigram os nossos bombeiros e em particular os elementos que servem diariamente o posto avançado de socorro na freguesia de roiveis campos. Não tolerarão. Aos conselhos diretivos dos baldios com responsabilidades na gestão de um recurso que todos os anos se vê confrontado com os incêndios a floresta. Que apoio têm dado aos nossos bombeiros? O combate aos incêndios já que não se previne durante o ano faz-se com pessoas e meios técnicos e esses meus caros custam dinheiro. custam dinheiro. A eficácia e a prontidão exigem investimento. Agradecendo a presença da senhora vice-presidente da Câmara Municipal de Vieira do Mim assim como os demais variadores aproveitamos para dar a conhecer e reforçar publicamente o pedido de urgência na resolução de alguns assuntos que se arrastam ao longo do tempo e para os quais não foi ainda encontrada a solução. Primeiro este novo quartel dos bombeiros voluntários de Vieira do Mim no que diz respeito ao pagamento da dívida que a associação tem para com a banca e que ainda não foi possível liquidar. Arrastando no tempo uma situação que traz enormes encargos para esta associação e que já motivou inclusivamente acusações públicas de má gestão por parte da atual direcção causando mal-estar e um sentimento de injustiça até porque são alguns dos atuais dirigentes desta casa que assumiram o risco junto das instituições bancárias e também não está escrito mas vou dizer também são alguns elementos desta direcção que têm adiantado o dinheiro para que estes bombeiros e bombeiras possam receber atempadamente porque se não lhes pagarmos ao 25 ou 26 eles no 29 ou no 30 estão a interpelar o presidente porque é que ainda não pagaram e com toda a legitimidade porque os habituamos a receber no dia 25 ou 26 segundo encontrar uma solução definitiva para o posto avançado de socorro em revés campos terceiro rever e reforçar o apoio financeiro dado à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Rio de Janeiro quarto e fico-me por aqui promover medidas de apoio ao voluntariado que se traduzam no envolvimento cada vez maior dos jovens na vida associativa com impacto social educativo e cultural mas meus caros nem tudo é negativo assumimos que na instituição bombeiros nem tudo é negativo há que melhorar mas quero aproveitar para publicamente dar uma palavra de incentivo e reconhecimento aos nossos bombeiros e bombeiras e aos que connosco no verão passar e já em outubro nos apoiaram no combate ao drama que assolou o nosso Conselho o drama como sabem também nos bateu à porta verdade mas deixo-me a pergunta além da floresta e já não é pouco quantas casas arderam e quantas pessoas sofreram danos físicos há que reconhecer que isso se deveu apesar das muitas críticas e mal língua se deveu à intervenção dos bombeiros a todos eles o nosso agradecimento muito obrigado hoje benzemos uma nova viatura oferta da Câmara Municipal numa oportunidade de negócio e de resposta a uma das necessidades que este corpo ativo ansiava haver respondido um veículo urbano de combate a incêndios denominado como já repararam Russo veio a viatura mas há que dotá-la de material e se vos disser que é capaz segundo os bombeiros que sabem vai se calhar ser mais preciso mais dinheiro para dotá-la de equipamento do que ela costuma é necessário dotá-la de equipamento para usá-la caso a infelicidade bata à porta de qualquer um de nós um meio mais que acaso nós não gostaríamos de ver ou usar agradecemos à Câmara Municipal a disponibilidade para termos esta viatura que como disse espero que não se usa pelo menos muitas vezes muito obrigado ambulâncias é urgente a aquisição de uma ambulância de socorro temos na associação apenas três sendo que duas estão no quartelo aqui em Eira Vedra e Eira do Minho sendo que uma é propriedade da associação e outra está ao serviço do Enem e uma no posto avançado de socorro de Roivens Campos todas elas com um elevadíssimo número de quilómetros e sujeitas a um forte desgaste está provado serem manifestamente poucas para as necessidades identificadas diariamente quantas vezes ficamos sem ambulância de socorro em Vieira e Lomino muitas estamos a envidar esforços para que seja possível a aquisição de pelo menos mais um aceitamos apoios para que tal seja possível para terminar agradecer e louvar publicamente ao comandante António Macedo o facto de ter servido este corpo ativo da associação humanitária dos romeiros voluntariamente durante os últimos onze anos sabemos e vós sabeis também termos tido as nossas divergências mas mais importante é termos a certeza de que tudo fizemos fazemos e faremos com um nobre objetivo dar o nosso melhor em nome desta magnífica instituição mais uma vez o nosso muito obrigado é extensivo aos elementos que fizeram parte da sua equipa de comando agradecer às pessoas e instituições que nos têm apoiado ao longo do ano mas um agradecimento repetido anualmente é o que fazemos em relação à Pasteleria da Nova que nos mima sempre por ocasião do aniversário ao longo do ano a agir ao mundo na pessoa do Sr. Carlos sempre disponível para neste dia nos colocar transporte para a deslocação à Pica design pela disponibilidade e apoio sempre solicitada à Serralheria Viairense na pessoa do Sr. Luís Ferreira e como sempre também à Nossa Maria José que já devia ser ter a patente agora se fosse o José já tinha a patente em geral cinco estrelas vocês não conhecem o trabalho que a Maria José faz ou faz mas também à Fátima à Nossa Senhora da Limpeza não está cá mas também nunca está a Fátima está eu sei que está mas a Maria a Maria da Sapataria que dedicou toda uma vida também aos nossos bombeiros e a todos vós que viestes aqui hoje muito obrigado pela vossa presença vivam os nossos bombeiros com este gesto certinho Olá bom dia a todos a Santíssima Senhora Presidente da Assembleia Municipal Dr. Amélia Pereira a Santíssimas Senhoras e Senhores Vereadores a Santíssimo Senhor Presidente da Assembleia Geral da Direção e do Conselho Fiscal da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Beira de Minho e restantes membros da Direção e dos Corpos Sociais a Santíssimo Senhor Comandante em Exercício e Bombeiros e Bombeiras desta corporação a Santíssimos Senhores Antigos Presidentes de Câmara aqui presentes e também na dupla função de Provedor da Santa Casa da Desenvolva em Excelentíssimos Senhores Presidentes Junta e Deputados da Assembleia Municipal em Excelentíssimo Senhor Comandante do Posto da GNR de Beira de Minho e Comandante Operacional Municipal em Excelentíssimos Senhores e Senhores Autoridades Civis Militares Religiosas aqui presentes representantes da Comunicação Social minhas senhoras meus senhores é com grande satisfação e honra que participo nas comemorações do 78º aniversário da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Vieira de Minho uma associação que zela diariamente pela segurança dos vieirenses dos seus bens muitas vezes arriscando a própria vida são 78 anos de história licenciada na ação de homens e mulheres muitos deles voluntários cresci com o meu pai que foi presidente da direção desta associação e aprendi com ele a enaltecer a ação dos bombeiros a respeitar e a admirar a sua atuação em nome do município de Vieira de Minho deixo o meu agradecimento pela vossa atuação na defesa das pessoas e do nosso território os bombeiros são um dos principais agentes da proteção civil municipal o município tem apostado numa política concertada de elaboração e desenvolvimento de um plano municipal de proteção da floresta contra as índios sendo disso prova a neutralização da aposta a associação para ordenamento da Serra da Cabreira a criação de cifres zonas de intervenção florestal ações de sensibilização sobre regras de limpeza florestal à volta das habitações aconteceram na passada sexta e ontem e hoje no centro escolar do Cava tivemos uma nova ação a sensibilização as reuniões periódicas com todos os parceiros bombeiros proteção civil GNR presidentes de junta etc ou seja é nesta ação concertada que nós consideramos ser a chave da resolução dos nossos problemas e a promoção também de tudo aquilo que consideramos importante para esta joia que é a nossa Serra da Cabreira consideramos que a floresta é um dos grandes pilares de desenvolvimento económico do nosso Conselho sendo a sua defesa da floresta contra incêndios essencial este executivo municipal honra os seus compromissos pelo que continuaremos a apoiar logística técnica e financeiramente esta associação humanitária dos bombeiros voluntários de Beira de Minho como temos vindo sempre a fazer e como é exemplo o veículo que acabamos de apadrinhar banhar já todos e muito obrigado soldados da paz pelo que vocês fazem diariamente acabados os discursos eu queria me dar para apresentar a sua liderada fundada a direção do governo do Estado eu também sou elemento desta direção e queria dizer dar-lhe as dúvidas a primeira é minha total solidariedade e apoio às suas palavras a segunda é para vós bombeiros e bombeiros que magistraram o meu nascimento no caso pessoal pelo vosso carinho com o que atuais quando vos pedem muito obrigado eu peço desculpa muito obrigado a todos e bem-vindos pronto muito obrigado muito obrigado muito obrigado